Custódia Galego, uma das atrizes mais respeitadas em Portugal, partilhou recentemente uma parte íntima e dolorosa da sua vida pessoal. Durante a Gala dos Globos de Ouro, Custódia enfrentou um momento de angústia que a obrigou a deixar o evento de forma repentina. No programa de Júlia Pinheiro, a atriz revelou o que se passa na sua vida familiar, tocando num tema que afeta muitas famílias, a demência de um ente querido. A razão pela qual Custódia Galego abandonou a Gala dos Globos de Ouro está relacionada com a saúde da sua mãe, que sofre de demência e que, nos últimos tempos, tem estado sob cuidados 24 horas. Durante o evento, Custódia foi recebendo várias mensagens sobre o estado da mãe, o que a deixou ansiosa e preocupada, levando-a a sair no intervalo para saber como ela estava. A atriz descreve a situação como complicada e emotiva, explicando que a mãe, aos 98 anos, está no fim da vida. Durante a entrevista, Custódia Galego abre o coração, revelando que estar com a mãe é entrar num mundo esquisito, onde a clareza e a confusão se misturam. Para a atriz, assistir à deterioração da mente da sua mãe é como testemunhar uma lenta despedida, uma situação que a obriga a confrontar uma realidade dura e inevitável. Júlia Pinheiro, que também vive uma experiência semelhante com a sua própria mãe, participou na conversa de forma emotiva, trazendo à tona a sua própria luta. A apresentadora partilhou que a mãe, aos 85 anos, sofreu um AVC em 2019, deixando-lhe sequelas que transformaram a sua personalidade. Júlia também falou sobre o sentimento de perda em vida, uma sensação partilhada por muitos que têm de lidar com doenças degenerativas nos seus entes queridos. A entrevista foi uma oportunidade para recordar a importância de enfrentar estes momentos com compaixão, compreensão e apoio, tanto para os doentes como para as famílias que ficam com o peso da memória e do amor. Vemo-nos no próximo vídeo.